Música Queridos telespectadores da TV Canção Nova, internautas e também rádio ouvintes, a minha saudação a todos vocês, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro semanal discípulos missionários. E nessa semana eu queria conversar com vocês sobre as festas juninas, de modo especial sobre a festa que nós temos pela frente, logo mais, São João, São João Evangelista, digo, São João Batista na verdade. A festa de São João Batista é muito querida e, sobretudo, no Nordeste do Brasil, eu quero saudar a todos vocês que me acompanham lá no Nordeste, eu estou falando de São Paulo, aqui em São Paulo também tem muito povo do Nordeste e muitos nesta época viajam para o Nordeste para participar dos festejos de São João, que são muito comemorados lá em todo o Nordeste do Brasil. Parabéns e eu quero unir-me aqui à distância também desses festejos de São João. Nós lembramos de São João Batista, mas do nascimento de São João Batista e muitas coisas que se fazem nas festas juninas ou na festa ligada a São João Batista, tem a ver com a narração do nascimento de São João Batista, talvez as pessoas até nem saibam mais disso, por exemplo, por que é que se faz uma fogueira? Por que é que se faz um fogueirão na festa de São João? Para se aquecer do frio? Bem, também dá para se aquecer do frio. Para iluminar a noite? Bem, acho que hoje teria outras coisas mais para iluminar a noite. Não, a fogueira de São João tem a ver com a luz anunciada por São João Batista. Quando São João Batista nasceu, o seu pai Zacarias, quando deixou de ser mudo, louvou a Deus pelo nascimento do filho, muito feliz, muito alegre que ele estava. Ele disse que este filho seria profeta do Altíssimo Deus, que iria à frente daquele que viria, sim, o Salvador. Iria à frente dele para preparar os caminhos do povo para receber aquele que é luz para iluminar as nações. E glória de Israel, seu povo. Quem é que é luz para iluminar as nações? Jesus Cristo é luz, não São João Batista. Então, o nascimento de João Batista, anuncia a luz que vem, depois de João Batista. Jesus Cristo é a luz do mundo. Então, as fogueiras, de fato, que hoje se usam para tanta coisa, para iluminar, para aquecer, para fazer festas e danças, etc. Tem a sua origem nisso. Anúncio da luz que virá. A luz é Jesus Cristo. E Jesus, de fato, na pregação do Evangelho, depois dirá, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. E Jesus também encarregou os apóstolos, os discípulos, a serem luz com ele. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Encarregando os apóstolos, os discípulos, todos a também serem luz com Jesus. Pois bem, celebrando, festejando São João Batista, lembremos sempre disso. A fogueira anuncia a luz, Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Mas tem uma outra coisa, que também se usa nos festejos de São João, que são os rojões. Não é mesmo que se soltam rojões para fazer, ouvir longe, tem festa. Isso anuncia. Quem ouve que tem rojões já fica todo querendo ir para a festa também, querendo ver o que está acontecendo, se a festa está bonita. Então, os rojões lembram também o nascimento de João Batista. Quando nasceu João Batista, a notícia logo correu pela redondeza e todo mundo se alegrou, diz lá no Evangelho de São Lucas. Todo mundo se alegrou com o nascimento de João Batista. E ouvindo depois falar o pai, ouvindo o povo falar de João Batista, anunciando prodígios, o povo se perguntava, mas o que vai ser esse menino? Porque percebiam todos que Deus estava com ele, a mão de Deus estava sobre ele. Portanto, o rojão das nossas festas juninas, sobretudo de São João, é também ligado a isto, ao anúncio alegre do nascimento de São João. Então, para nós que já conhecemos o nascimento de Jesus, o rojão também tem esta ideia, anuncia a festa, anuncia a alegria, venham todos, venham ver o que aconteceu. Nasceu alguém enviado por Deus, profeta do Altíssimo, Deus para preparar o seu povo para a salvação que vem. Mas hoje eu já queria acenar para as próximas festas juninas, que são São Pedro e São Paulo, logo no fim do mês. Mas agora não quero falar de festa junina em São Pedro e São Paulo, mas eu quero lembrar que é a festa do Papa. E na festa de São Pedro e São Paulo, no dia do Papa, nós costumamos fazer a coleta do óbulo de São Pedro em todas as igrejas do Brasil e toda a igreja católica. E o que se recolhe, o fruto daquilo que se recolhe, vai ser enviado naturalmente a Santa Sé, para que possa dispor, o Papa possa dispor, deste fruto da coleta para fazer tanto bem. Fazer a caridade onde precisa, nas missões, ajudar os pobres, ajudar tantas situações de emergência, de catástrofe, como sempre o Papa faz. Portanto, nessa coleta, nós somos convidados a participar todos. Prepare-se para no próximo domingo fazer a sua oferta generosa e consciente para ajudar a igreja, ajudar o Papa. E dando ao Papa, isso é dado a toda a igreja e em nome de toda a igreja, para as pessoas e situações onde isso mais se faz necessário. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.